Olá, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Gazeta em mais uma edição do Gazeta Alerta. E hoje vamos falar de um assunto que está chamando bastante atenção, repercutiu bastante nas últimas semanas aqui em Cruzeiro do Sul, que é um caso que veio do município de Porto Valter, quando no dia 1º de junho o Nath Morto foi encontrado em um terreno baldio. A polícia civil iniciou as investigações e chegou a mãe, que seria uma adolescente de apenas 13 anos e foi vítima de estupro de vulnerável. As investigações prosseguiram e chegou ao suposto pai ou autor desse estupro, um homem de 40 anos que é servidor público no município de Porto Valter. Ele foi preso na última sexta-feira, foi trazido para Cruzeiro do Sul na segunda-feira em encontro-se já no presídio do Nandonelli da Silva aqui na cidade. Nós conversamos com o delegado José Albetrânio, que investiga o caso e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Assim que fomos comunicados acerca do crime, imediatamente designamos uma equipe para o local onde o corpo foi encontrado da criança e na sequência nós deflagramos um inquérito policial para apurar a conduta do pretenso ou dos pretensos autores do delito, porque até então nós não sabíamos. Posteriormente, no decorrer da investigação, a nossa equipe conseguiu identificar a vítima e na sequência, na delegacia, quando ouvida, ela narrou quem havia sido a pessoa que supostamente, e falo isso com base no que ela falou no depoimento dela, teria fornecido abortivos para ela praticar o aborto. Ela narrou com riqueza de detalhes que ingeriu o medicamento e posteriormente entrou em processo de abortamento. Ela alegou que não sabia os efeitos, ela imaginava que o medicamento seria para dissolver a criança que estava no ventre dela, entretanto isso não aconteceu. Quando ela percebeu que estava abortando, ela ficou em desespero e aí decidiu arremessar o corpo dentro de um terreno baldio lá na cidade de Portovalta. Nós estamos concluindo o nosso inquérito policial para remeter para o Poder Judiciário. A vítima, ela já está na cidade de Cruzeiro do Sul, tendo em vista que precisa fazer alguns exames, ela tem que receber tratamento ambulatorial, porque nós somos informados que o estado de saúde dela não era bom e precisava vir para um centro mais sofisticado, no caso Cruzeiro do Sul aqui na região. O indivíduo já está preso na cidade de Cruzeiro do Sul, nós o representamos pela prisão preventiva, foi decretada e aí foi cumprida em continente. Nós vamos aguardar concluir as nossas investigações para verificar acerca de outras informações que surgiram no curso da investigação. Assim que for concluído, imediatamente remeteremos o inquérito policial para o Poder Judiciário. A minha calculação ainda estava ao suspeito, o que ele contou para a polícia? Ele nega a autoria, entretanto, durante a investigação nós identificamos que havia sido feito um PIX para a vítima. E aí, quando questionado acerca do PIX, ele alegou que havia feito a transferência porque a vítima comentou com ele que estava passando por dificuldades. E aí, segundo ele, seria para comprar alimentos. Ela negou veementemente. Ela falou que o dinheiro ela iria utilizar do jeito que ela bem quisesse e entendesse, e que o dinheiro foi exatamente por conta da relação ou relações que ela manteve com ele. Eu estou aqui fazendo a minha fala com base no que eu ouvi da própria vítima. Estou dizendo que o acusado negou, porque ele não sentiu a vontade, se é que foi ele o autor, admitir. Entretanto, já existe um decreto de prisão. Já existe um processo. E aí, na instrução do processo, as autoridades, promotor, juiz, vão poder efetivamente formar suas convicções.